Vocês podem ver o resultado, o valor da transferência, aliás, e vocês disseram muito para eu vender o Palácio, que também está. Também está aqui o Brozovich, vocês disseram para não o vender, ok? Se eu fosse a vender estes jogadores todos, como vocês podem ver, ganhava daqui um grande, grande salário. Mas pronto, vocês querem que eu venda o Palácio, eu vou vender o Palácio. Vamos ficar assim com um bom valor de transferência, um bom orçamento de transferência. 60 milhões não é nada, nada mau e vamos então contratar quem nós queremos. Vocês disseram muito nos comentários, Pedro, contrata por favor o Renato Sanches. Malta, nós vamos contratar o Renato Sanches, ok? Por um valor de transferência exorbitante, não é 13 milhões, como está aqui a dizer, mas sim quase 50 milhões. O Renato Sanches vale mesmo muito, malta, vale 55 milhões, vou aceitar, ok? E cá está, Renato Sanches está na nossa equipa, graças a vocês, malta. Que loucura, meu! Vamos embora, vamos então avançar no calendário, ok? Oh my God, Renato Sanches na nossa equipa. Temos João Mário e Renato Sanches, dois portugueses ali na nossa equipa no meio-campo. E que a Andreva diminuiu para 83, deu varal, ok? Não há mais notícias? Tem o Renato Sanches, não é apresentado? Hum, pensava que os jogadores iam ser apresentados. Palácio e o senhor do clube, Renato Sanches entrou para o plantel. Ok, Renato Sanches já está na nossa equipa e pronto a ser utilizado, ok, malta? Miranda foi chamado à seleção do Brasil, muito bem, obrigado, obrigado, obrigado. Diz ele ali na conferência de imprensa. Nós hoje vamos então fazer dois jogos, novamente, ok? Novamente não, no último episódio só fizemos um, por causa das transferências. Nós hoje vamos fazer dois, proposta por Icardi e proposta por Nagatomo. Olha, com o Nagatomo sou capaz de o vender, que eu não vou utilizá-lo. Já está velhinho, não tenho capacidade de progressão. Aliás, vou já ver disso, se calhar, malta. Deixa cá ver. Vamos aqui, minha equipa. Nagatomo, quanto é que dão pelo Nagatomo? O Icardi deu 26 milhões, mas o Icardi não vou vender-lo porque ele é titular, ok? Ele é titular e o Icardi não quer mesmo vendê-lo. A Sali também não. Nagatomo, 19 milhões. Malta, como precisamos de dinheiro, temos só quase 5 milhões, temos 4 milhões e 900 mil. Eu vou aceitar aqui a proposta do Nagatomo. Tem 30 anos. Vou aceitar, malta. Vou aceitar porque não vou utilizá-lo mais, ok? Vou, então, vender o Nagatomo. Temos, então, 24 milhões de orçamento de transferência. Ok, malta. Vamos, então, avançar no calendário. Vamos ao jogo contra o Sampdoria. Ok, malta. Vamos, então, avançar no calendário. Vamos, então, ao próximo jogo. Vamos ver, então, no que é que isto vai dar. Mas, antes, vamos arranjar o nosso plano de jogo. Vamos, então, arranjar a nossa equipa, ok? Vamos, então, aqui ao 11 inicial. E, para hoje, eu vou... Deixa eu ver. Vou tirar... Aliás, temos ali o Alilovic. É assim, o João Mário tem de jogar. Deixa eu estar aí o Banega. Vamos pôr este aqui, exatamente. Renato Sanches, está aqui. Renato Sanches, vai aqui pelo Medel. Ok. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou, talvez... Calma, não é aqui. Deixa-me ver quanto é que o Renato Sanches tem. Ah, dá para dar 79 de obra ali. Exatamente. E agora? 81. Exatamente. Assim está bem. Assim gosto mais. Assim gosto mais. Peço desculpa. E depois... Não tenho aqui mais ninguém. Ok. O Alilovic. Há de entrar na segunda parte por Banega, ok? Alilovic há de entrar. Está bem, malta? Deixa lá tirar aqui o Filipe Melo. E meter aqui pelo Medel, ok? Malta, o nosso plantel vai assim, ok? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like. Não custará de ajudar muito. Os equipamentos estão muito parecidos. Ok? E vamos embora ao pontapé de saída. Ok, malta? Espero que vocês gostem. Bora lá então aqui à segunda jornada do campeonato italiano. Bora! Pega bem no comando, Pedro. Bora lá. Vamos lá. Vai ser a nossa casa, ok? Vai ser a nossa casa. Renato Sanches vai jogar. João Mário também. Olha a apresentação do Renato Sanches. Brutal. Brutal, mano. Brutal. Ele está tão bem feito o Renato Sanches, meu. Brutal mesmo. Incrível. Incrível. Grande ambiente. Vamos embora. Eu acredito, malta. Eu acredito na vitória. Renato Sanches, eu acredito em ti. Grande estreia para ti. Graças a vocês, consegui contratar o Renato Sanches, malta. Vamos embora. E rola a bola agora. Siga o jogo. Não tem ninguém. Passou bem. Bem jogado. Vai. Calma. Ah. Ainda sobra. Isso. Joga os passos. Com calma. Bem. Bem jogado. Ah. Não consegui. Corta, corta, corta. Bem, Renato. Mete bem para Perisic. Perisic vai isolado. Podes fazer. E o gol. Perisic. Está dentro. Bem. 1 a 0, malta. Grande corte ali do Renato Sanches de cabeça. E depois, grande passe em chapéu. Perisic fica isolado. E está lá dentro, malta. 1 a 0. Bem jogado. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Consegui. Consegui. Ui. Chuta. Ui. Como é possível, Pedro? Não podes falhar isso assim. Oh, Pedro. Oh, meu Deus. Planta pé de canto, malta. Não estava nada à espera de ganhar ali a bola. Sou muito sincero, malta. Vamos embora. Planta pé de canto. Aí está. A bola é cortada. Ainda sobra. João Mário. Calma. Sobe. Ei. O que é isto, senhor árbitro? O que é isto? Cartão. Cartão amarelo. Exatamente. É bem. Ok. Não estava nada fácil. Bem. Ok, malta. Vamos lá. É livro direto. Vamos tentar marcar a gol. Apesar de ser difícil. Ainda não marquei nenhum livro aqui no PES 2017. Vamos ver. Aí está. Perisites. Bateu. Ui. Passou perto. Ui. Grande passe. Grande passe. Sim, senhor. Ui. E bem, pessoal. Final da primeira parte. Está 1 a 0. Estamos a ganhar. Ok. Em nossa casa. Aqui contra o Sampdoria. Está a ser um bom jogo da nossa parte. Estamos a dominar totalmente o encontro. Apesar agora na parte final. O Sampdoria fez ali um cruzamento. Bastante esquisito. E bastante perigoso. Não fez nenhum remate. Está a ser um bom jogo da nossa parte. Estamos a dominar por completo. É sim. Eu para esta segunda parte. Vou. Já que estamos a ganhar. Tirar o Barnega. E vou meter o Alilovic. Ok, malta. Vamos experimentar o Alilovic. Ok. Vamos ver como é que isto vai correr na segunda parte. Eu espero que bem. E que continue assim. Ok. Bora lá então à segunda parte. Siga o jogo. Bora. Bom corte. Ah. Não era falta, senhor árbitro. Oh my God. Deixa lá por aqui. Cuidado. Oh. Oh, meu Deus. Ui. Bora. Oi, 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 oi. Oh, está isolado. Já fui. Já fui. Que sorte. Que sorte. Renato. Bem. Bora lá. O que é que está a subir? Bem jogado. Outra. Bem. Ixi. Alilovic. É bem jogado. É bem jogado Alilovic. Bom remate. Outra. Bem. Anda. E o gol. Está lá dentro. 2 a 0. Icardi. Icardi. Meu grande golo. Icardi. Grande jogada. Boa triangulação, malta. 2 a 0. 2 a 0, malta. Grande triangulação. Sim, senhor. Sim, senhor. E bem, vai entrar Muriel na equipa do Sampetória. Vamos lá. Não podemos dormir. 2 a 0. Resultado confortável. Estamos a ganhar. Cuidado. Olha o Sampetória. Estás a ganhar, mas pode não ser para muito tempo, Pedro. Olha para isto. Muriel entra. Muriel entra e marca. Meu Deus. Malta, temos de acordar. Temos de acordar. Eles num instante vão voltar a isto, malta. Bora lá. Não deixa. Devolve. E veio o Sampetória. Cuidado. Ui, grande paz. Pode empatar. Não pode. Não pode. Ui. Meu Deus. Que sorte. Bem. Alô, ouvintes. Passou. Bem jogado. Vamos embora. Para ti pode ser gol. Bora lá, malta. Eu acredito. Calma. Mete para trás. Cruzamento. Capiciou. Vai ao lado. Fora de jogo. Fora de jogo, senhor árbitro. Oh, meu Deus. Olha a pressão. Olha a pressão, Pedro. Olha a pressão. Olha a pressão. Andaram o Vichy na defesa. Oh, meu Deus. Mas ainda vou empatar isto. Já estou a ver. Eu já estou a ver. Eu já estou a ver. Como é que isto é possível? Não se obrigou ainda, meu Deus. Oh, como é que é possível? Chuta. Oh, vocês viram bem isto, malta? A barra. Oh, meu Deus. Dê bem, pessoal. Final do jogo. Final do jogo. Final dos 90 minutos. E nós ganhámos. Mas que jogo foi este, malta? Nós, na primeira parte, estávamos a jogar muito, muito bem. Estávamos, malta. Estávamos por cima do jogo completamente. Na segunda parte, o Sampdoria ganhou totalmente o terreno. Ganhou o poste de bola. Ganhou, sei lá, tudo. Tudo. Eles jogaram muito melhor que nós na segunda parte. E, sinceramente, eu acho que eles mereciam a vitória, malta. Há que dizer isso. Eu acho que eles mereciam a vitória. Foi muito, muito complicado. Mesmo assim, temos mais remates. Mas, pronto. O Sampdoria jogou muito bem, malta. Perry City foi o homem do jogo. Vamos, então, avançar. Nós estamos em primeiro lugar com o Roma e com o Napoli. Ok? O Juventus está em quarto lugar e o Milan também. Estou a ficar rouco. Estou a ficar rouco. Estou a ficar rouco. Ok. Vamos, então, avançar. Temos aqui o relatóriozinho. Renato Sanches aumentou a capacidade para o 80. Já valeu o 80 do overall. Muito bem. Renato Sanches aqui já a evoluir. E o próximo jogo? Não. Não é para a Champions, não. É o sorteio. É o sorteio da Champions, fase de grupos, malta. Real Madrid, Ajax e Ser X Magi. Não sei que equipa é. Estou a ser muito sincero. Não sei que equipa é. Malta. Estamos num grupo forte até. Inter, Madrid, Ajax e aquela equipa que eu não conheço. Aqui está. Messi eleito o melhor jogador da Europa. Aqui está. Lionel Messi. Ok. Um dia vai ser um jogador do Inter e ir para lá. Renato Sanches, quem sabe. Vamos lá, então, malta. O próximo jogo vai ser contra o Delfino Pescara. É verdade. Vamos lá, então. Mais um jogo aqui para o campeonato italiano. Malta. Vamos ver como é que nos vamos sair neste jogo. Aquilani está a jogar nesta equipa. Para quem não sabe. Já jogou aqui em Portugal, no Sporting. Eles vão assim. Não, aliás. Eles vão. Quick moment da casa. Nós é como isto de fora. Que assim é que é. Ok? Não. Assim. Eles vão assim. Ok? Por acaso, gosto. Gosto do nosso segundo equipamento. Por acaso, gosto. Vamos, então, ao pontapé de saída. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like. Não custa nada. E ajuda muito. Como eu estava a dizer, o Aquilani já jogou na nossa liga portuguesa, no Sporting. Ok? Está agora no Pescara. Delfino Pescara. É assim que se chama. Bora lá. Mais uma jornada, malta. Bora lá. Nós tivemos muitas dificuldades na segunda parte do jogo anterior, como vocês viram. Oh my God. Portanto, bora lá, pessoal. Bora lá. Eu acredito. Aqui está. Os jogadores dão força uns aos outros. Motivação. É o que se precisa. Siga lá. Bora lá. Vem. Calma. Isso. Vamos lá. Cruzamento. Oh! Passou perto. É bem. Bem jogado. Na pé de canto. Aquilani é para bater. Pode ser perigoso, malta. Aí está. Tira daqui. Cuidado. Que defesa. E dá canto ainda, caramba. Foi sem querer, malta. Foi sem querer. Peço desculpa. Oh my God. Vamos lá, pessoal. Precisa de calma. Muita calma nessa hora, ok? Aí está. Está batido. Aí está bem, Antanovic. Bem jogado. Ainda mexe. Peço. O cara não insiste. Não desista. E está. Tira daqui. Oh! Não acredito, malta. Não acredito. Sobremos gol, malta. Manage. Manage. Foi o homem que marcou. O golo. Estamos a perder o azar, malta. Água mola em pedra dura. Tanto bate até que fura. Ah, pois é. Sem hipóteses, malta. Sem hipóteses. Não peste, cara. Bem jogado. Ui! Não pode! Malta. O que é que se passa com o nosso Inter? O que é que se passa com o nosso Inter? O peste, cara, está de má conta do jogo. E não pode ser. E não pode ser. Mais um pontapé de canto, malta. É que no meio-câmbio não consigo fazer nada, malta. Não consegui escapar a baliza deles. Bem, Andanovic. Bem. Bem. Anda lá. Cruzamento. Calma. Renato. Pá, as mãos do guarda-redes. Foi fraquinho, mas pronto. É bem jogado. E bem, pessoal. Final da primeira parte. Estamos a perder 1 a 0 aqui em casa do Pescara. Delfino Pescara. Para a Liga Italiana. É verdade. Malta. Se nós perdermos, é a primeira derrota. Se nós empatarmos, é o primeiro empate. Nós temos de ganhar para continuar a série de vitórias, malta. Tevemos de ganhar. Vamos, então, ao início da segunda parte. Não vou fazer qualquer tipo de substituição. Ok, malta. Bora lá, então. A segunda parte, eu acredito. Bora lá. Cruzamento. Passou perto. Delfino Pescara. Eles não desistem, malta. Eles não desistem mesmo. Outra. Ah, fui tarde. Ainda. Penalty. Penalty, senhor árbitro. Isto é penalty. É assim, senhor. Não pensas para ter calma. É penalty, senhor árbitro. E diga-me que é penalty, por favor. Diga-me que é penalty, por favor. Icardi. Ah, não é penalty. Foi fora, de certeza. Foi fora, malta. Foi fora. Pois foi. Foi fora. Oh, Deus. Malta. Tem de ser. Tem de ser. Tem de ser aqui o nosso primeiro gol de livre. Tem de ser. Olha ali. Olha ali. Dá canto. Bora lá, malta. Pedro, tens de acordar, meu. Tu tens de acordar, Pedro. Tens de acordar. Tens de acordar. Isto não pode ser assim. Bora lá. Aí está. Está batido. Pode ser. Vem, Renato. Anda lá. Cruzamento. Oh, vai por cima. Muito, muito por cima. Bom corte. Renato. E bem, pessoal. Final. do jogo. Perdemos. Primeira derrota aqui no campeonato italiano à terceira jornada. É verdade, malta. Infelizmente, foi a primeira derrota, malta. Malta, conto imenso com o vosso forte like para me dar motivação, para me dar pica para jogar, ok, malta. Muito, muito obrigado a todos os que têm apoiado esta série. Caramba, pá. Não conseguimos. Não jogámos muito. Biabiani. Biabiani fez aqui um remate que, para mim, foi o único com capacidade de golo. A mais perigosa foi aquilo. Bem, malta. O vídeo vai ficar por aqui. O chico fez a dar 9 ouvidos ali. Ok, não. Nós portámos-nos bem. Pá. Mais, mais. Precisávamos de mais. 5 remates não chegam. Eles fizeram 6 remates à baliza. Nós dois. Não pode ser, malta. Não pode ser. Malta, vamos então avançar. Vamos ver aqui novidades. Vamos ver em que lugar estamos, ok. Estão aqui os últimos resultados. O Roma também perdeu. O Roma também perdeu. E agora, reparem bem. Isto mudou tudo. Napoli em primeiro. Juventus em primeiro. Oh, my God. Em segunda, aliás. Isto mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Bem, malta. Vamos então avançar, ok. Não há muito mais a fazer neste episódio. Porque depois fica muito grande. E já está um bocadinho grande demais. Mas pronto. Não importa. Bem, vamos então avançar, ok. E... Ah, ok. Aumentou. E Ansaldi diminuiu para 81. Ansaldi, acho que temos de vender ou não sei, malta. Diga aí nos comentários o que é que nós vamos fazer com Ansaldi. Ui, fez transferências. Faltam 15 horas para o fez de transferências. Malta, se vocês souberem mais algum jogador, digam nos comentários. Ora bem, malta. Nós estamos então em quinto lugar a seguir o Roma e a AC Milan. Vejam bem. Pois é. Em melhores marcadores temos o Icardi. Ok. Bem, malta. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like. Não custa nada e ajuda muito. Fiquem bem. Joguem muito. E... Tchau. Tchau. Tchau.